Bom pra caramba, tipo assim, a princípio eu tava, li aquele negócio e falei cara, será que é mais um daqueles projetos que o pessoal monta que vai passar de uma ou duas edições e a gente tá percebendo que o trabalho é sério, bem legal mesmo, cara, bem legal Pô, a revista é muito foda, sabe, sobre música, filmes, sobre qualquer assunto, sabe, eventos e a gente tá sempre conferindo a revista e tal e a gente quer agradecer o espaço que a revista tá dando pra gente e todos os shows que a revista fazem, os eventos são maravilhosos e isso aí, sensacional, a revista é foda eu acho muito legal, cara, a proposta dos caras que tão inovando, né fazendo o que ninguém tinha feito até então, né acho muito legal, cara, então sucesso pra eles, acho muito massa profissional a parada é muito legal, os caras tiveram essa ideia de fazer e investiram e viram que o negócio tá indo certo porque fizeram um negócio de qualidade tão atuando no mercado que eles conhecem, que é de bandas independentes então os caras sabem onde tão pisando dá pra sentir muita segurança no que eles fazem e, cara, era nosso sonho, Goiânia, assim, é a cidade do rock, velho, e não tem pra mais lugar nenhum, assim, é isso cara, eu acho massa eu gosto da revista e colar as duas coisas junto é legal eu trabalho com o rock em Goiânia há 10 anos, cara, e pra gente é... é massa ver as coisas acontecendo ver um monte de banda nova aí tocando tá... tá bonito a revista da Sibélica é bacana, parece a capricha do rock, né mas é massa, a revista limpinha e mais divulga essa coisa, essa cena aí que a gente, as duras penas, conquistou e fez crescer e fez inchar eu acho que precisa do rock oficial mesmo e a Sibélica faz esse papel, é bacana quanto mais veículos tiver, né, a cena independente, ela ganha força a cada dia que passa, isso é notório, isso é um fato, né, a revista da Sibélica ainda mais tendo essa condição de ser uma distribuição gratuita é uma contribuição, assim, é imensurável então a mídia, ela vai ter que arrumar um jeito mais sério e realmente voltado à cultura e, no caso, a da Sibélica cumpre esse papel extraordinariamente, né, com a cena independente local, enfim, de todos os outros lugares aí, estádios, enfim, que ela cobre Cara, eu acho incrível, é muito legal ver como existe mesmo, não é só uma cena, sabe é quase um mercado de música alternativa em Goiânia, isso eu acho sensacional então, por exemplo, tem um monte de gente produzindo shows, produzindo bandas, gravando discos aí a galera, a coisa começa a extrapolar, né, começa a sair pra fora da música então, por exemplo, o pessoal começa a fazer revista, produzir outro tipo de coisa tão ligado a um tipo de cultura jovem, da qual o Goiânia hoje é referência do país então, eu só tenho a parabenizar e elogiar e ver com excelentes olhos aí o trabalho da Sibélica acho que a Sibélica é a revista dos sonhos, de toda roqueira feminina traz entrevistas maneiras, com pessoas maneiras do rock independente, fotos super transadas e num papel excelente, uma impressão bem acabada no final, entrega um produto de qualidade para a juventude do rock brasileiro que é isso que as pessoas pedem, né, porque a internet é bom, mas não sai impresso não dá pra colar na parede do quarto, não dá pra fazer papel de carta, essas coisas que são necessárias pra juventude, né a juventude tem necessidade de pegar e esfregar a foto, né, é assim, começa tudo em terra de cowboy, quem toca guitarra é doido agora, o grande fato, cara, revista existe, uma periodicidade bimestral e sexta edição em um ano isso aí, cara, uma revista com distribuição gratuita, sabe, feita na raça, com colaboração de um monte de parceiros é um fato histórico, acho que pro rock independente brasileiro não só Goiânia, mas brasileiro e um puta do acabamento, né, cara, você vê, pô, a qualidade do papel, a qualidade da editorial dela mesmo cara, eu acho que ela tem tudo pra se tornar uma referência no rock alternativo não só de Goiás, novamente, como de todo o país a grande imprensa já saca que o independente é importante e divulga já os fatos então, assim, você já sabe o que acontece pela grande imprensa mas você nunca sabe como é que foi o evento pela grande imprensa e a Desibera cumpre esse papel você sabe como é que foi um festival no Acre, um festival em Cuiabá um festival no Rio Grande do Norte um festival, enfim, no país todo, em Palmas pela revista, isso é mais legal, cara revista de parabéns, né, tá gozando da credibilidade legal no estado e fora também tem feito esse escambio com as outras bandas vindo, tocando, participando é uma troca e arte, comportamento e música, assim, é sempre bem-vindo, né ainda mais isso sendo registrado num veículo bem bacana como a Desibera que tem melhorado cada vez mais, né a gente costuma falar que independência é uma coisa que não depende de você ter uma gravadora ou não acho que independência tem a ver com você tomar suas próprias decisões da sua carreira apesar de a gente ter a gravadora, gravadora significa que hoje a gente tem uma estrutura melhor pra poder distribuir nosso trabalho, fazer marketing, coisas que na época a gente era dependente em um ano a Decibélica, ela se tornou o veículo principal da Abrafim Associação Brasileira dos Festivais Independentes se tornou o veículo do Fora do Eixo outra associação bacana aí que tá todo mundo concatenado pelo Roca Independente, né então fizemos eventos, fizemos o Circuito Decibélica em outubro fizemos o Circuito Decibélica de Palmas fizemos um evento beneficente ali no pátio da Red Room em dezembro e janeiro agora desse ano fizemos Pontes Entre Públicos que é uma das ações mais bacanas que eu acho da Decibélica é a ponte entre o público dito alternativo e o pessoal, isso, com pop então eu acho isso muito válido, sabe eu acho isso muito válido e a Decibélica agora entrou numa nova fase a qual ela vai estar sempre lançando um disco encartado com um CD de alguma banda bacana do Brasil ou uma compilação então dessa vez a gente tá lançando o MQN, né na capa dessa sexta edição da Decibélica e eu acho que assim, pra daqui um ano muita coisa vai melhorar muita coisa vai, muitas portas vão se abrir aí e um ano de Guerrilha Musical valeu todo mundo que apoiou a Decibélica e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti